O YouTube estava repleto de vídeos sobre a Telexfree iludindo milhões de pessoas. Está sendo realizado no dia 7 de junho de 2013. Eu estou aqui na página do Facebook da Telexfree. E essa empresa está no auge, ou seja, o segundo ano dessa pirâmide. Muita gente entrando. Vamos dar uma olhada aqui. Vou colocar aqui Telexfree no Google. E olha a quantidade de vídeos que aparece. Existe essa ferramenta aqui. Vídeos. Essa ferramenta é interessante. Você coloca aqui ferramenta de pesquisa nas últimas 24 horas. Olha a quantidade de vídeos colocados no YouTube nas últimas 24 horas. Dá uma olhada. É muita coisa. 7 de junho de 2013 às 15h30. Olha a quantidade de vídeos. É muita coisa. Eu vou aqui na segunda página. Tem mais vídeos. Ganho de Telexfree. Como postar anúncio da Telexfree. Flash. Telexfree minha vida mudou. Muito após conhecer. E assim vai. Pesquisa realizada em 7 de junho de 2013. O auge da Telexfree. Está aí. Passando a terceira página. Vou para a quarta página. É muito vídeo, gente. Agradecendo a Deus. Telexfree. Informativo Telexfree. E assim vai. Telexfree mineiro saque. Telexfree 2013. Eu vou abrir esse vídeo aqui. Vou dar uma olhada nesse vídeo aqui. Olá pessoal. Vamos falar agora sobre um tema muito interessante. Que é. Por que a Telexfree vai quebrar? Primeiramente. Eu queria dizer o seguinte. Para um negócio ser sustentável. É necessário que esse negócio gere lucro para a empresa. A Telexfree ganha dinheiro principalmente com novas associações. Então, o que acontece? Quanto mais associados se afiliam ao sistema, mais a Telexfree ganha dinheiro. Porém, por outro lado, o que você faz dentro da Telexfree é simplesmente postar um anúncio na internet. O postar de anúncios na internet não gera lucro real para a empresa. Então, o que acontece? Você posta um anúncio e esse anúncio não gera dividendos, dinheiro para a empresa. O que gera dinheiro para a empresa é a entrada de novas afiliações. De novas pessoas que vão pagar para entrar e querem dobrar o capital. Então, o que acontece? Quanto mais pessoas entram na Telexfree, mais algumas pessoas vão ganhar dinheiro. Vai chegar ao ponto onde não vão mais... Eu vou deixar esse vídeo aqui. Vou fazer o seguinte. Vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês conferirem o link dele, desse vídeo aqui. Vou voltar aqui na setinha aqui de cima. Vou voltar aqui na minha pesquisa aqui. Na nossa pesquisa aqui, né? Telexfree, vou aqui na primeira página. Vou voltar aqui na primeira página, né? Clico aqui. E vamos dar uma olhada aqui nesse terceiro vídeo aqui. Edmilson, né? Vou clicar aqui, só um minutinho. Meu nome é Edmilson, eu sou botoísta. Eu estou na Telexfree há 46 dias. E fiz a minha primeira conta, demorei 30 dias para poder conseguir alguém. Porque as pessoas ficam meio em dúvida, né? E depois do meu primeiro pagamento, em 10 dias eu consegui 10 family. Então, hoje eu me tornei um team builder. Uma salva de palmas, gente! E depois a gente vai explicar o que é team builder, né? Calma, vamos lá. Diz com você, é motorista de? É, particular. E o primeiro pagamento foi só R$ 800,00. Isso foi semana passada. Na segunda semana, que foi ontem, já foi R$ 1.800,00. E a minha renda agora vai ser em torno de R$ 4.000,00 por mês. E o que isso representa nesses R$ 4.000,00 na tua vida? E o que você está fazendo com esse dinheiro? O que representa para você? Cara, é o seguinte. A gente trabalha, eu como motorista, eu ganho muito menos que isso. E, sabe, é uma obrigação. É o dia a dia, sabe? A chateação, a aborreção e etc. E na Telexfree eu consigo ganhar isso enquanto o meu café... Antes dele esfriar, eu ganho meus R$ 4.000,00. Barre de palma, gente! Isso é Thelexfree, cara! Eu tenho que ir criado, né? Olha lá. E isso representa, assim, a qualidade... Isso é fantástico. É verdade. É incrível, realmente, é incrível. E a qualidade de vida, né? A gente pode comprar o que a gente tem vontade, sabe? A gente pode... É, não, ainda não. Eu estou juntando para comprar o melhor. Então, eu quero comprar algo... Você vai falar o que é, né? Sim, sim. O meu sonho é comprar uma casa. Então, eu estou juntando para dar uma tacada grande. E vai ser breve, né? Eu creio. Então, a gente pode fazer um... Você faz um plano de saúde, você sabe... É show, cara. Não tem nada melhor. É incrível, é incrível. Esse foi o depoimento do Edmilson, né? Está aí, publicado dia 6 de 2013. Vamos voltar à nossa pesquisa. O auge da Telexfree. Vamos lá. Vou procurar um vídeo aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá para a décima página. Estou achando isso aqui interessante. Segundo aqui, a queda da pirâmide. Acho que é uma reportagem do SBT. Então, vamos... Vamos dar uma olhada neste vídeo aqui. A proposta é atrativa. Dinheiro fácil sem sair de casa. Tudo pelo computador. Bastam alguns cliques por dia para o dinheiro entrar na conta. Esta é a proposta da Impactos Comercial Limitada. Uma empresa que vende um sistema de telefonia pela internet. Conhecido como VoIP. A Telexfree criou uma rede de marketing para divulgar o serviço de telefonia. E o projeto passou a chamar mais atenção do que o próprio produto oferecido. A proposta é que as pessoas promovam o nome da empresa e ganhem dinheiro. Mas não é só isso. A Telexfree deixa claro em seu plano de expansão que trazer outras pessoas é muito mais lucrativo do que seguir sozinho no negócio. Atrair novos divulgadores e franqueados rende muito mais do que simplesmente divulgar a empresa. Há duas maneiras de entrar para a Telexfree. Uma é pelo contrato AdCentral, em que a pessoa paga 289 dólares. Nesse primeiro caso, o franqueado precisa postar um anúncio diário na internet. O lucro gira em torno de 1.040 dólares por ano. A outra forma é pelo plano AdCentral Family. O valor da adesão é de 1.375 dólares. O lucro prometido gira em torno de 3.800 dólares por ano. Este empresário de Maringá foi procurado por um divulgador, que pedia valores bem mais altos. Ele recomenda as pessoas entrarem com 10, 20, 30 mil, talvez até uma quantia que chegue até 50 mil. Ele, quanto maior o investimento, maior o lucro. É a proposta dele. A cada pessoa que entra no negócio, o divulgador recebe bonificações. 20 dólares para o plano AdCentral e 100 dólares para o AdCentral Family. Esquema similar ao da pirâmide. Mas este divulgador da Telexfree diz que o sistema é diferente. Para ser marketing de rede, necessariamente tem que ter um produto. Só que eu não só vendo um produto, eu posso criar uma rede de distribuidores ou vendedores que realizam a venda desse produto através da minha distribuição. Ou seja, eu recebo remuneração pela venda dessas pessoas que estão diretamente ligadas a mim. Nem acima, nem abaixo. Elas estão ligadas a mim. Por isso não é uma pirâmide. Carros de luxo, casas, ostentação e dinheiro. Muito dinheiro. Em vários vídeos publicados na internet, diretores e divulgadores mostram bens supostamente conquistados com o sistema. Estratégia para atrair novos divulgadores. Com quatro meses de empresa, eu já tinha conquistado um apartamento em Ribeirão Preto. Comprei um terreno, um condomínio de chácaras lá também. Troquei de carro duas vezes em 15 dias. Essa Ferrari aqui, essa máquina, começou a me chamar para dentro dela. Quando eu pensei que não, eu já tinha feito um pagamento da Ferrari. É mole um negócio desse. De acordo com a líder de um grupo da Telexfree do Paraná, esta é uma grande oportunidade de investimento. No Mato Grosso, no Acre, no Espírito Santo, onde já estão fortes, essa empresa está mais forte há mais tempo, já tem bastante gente, já tem muita gente já nesse sistema. Aqui no Paraná, ele está só iniciando. Poucas pessoas já escutaram falar. E aí as pessoas geram curiosidade das pessoas virem conhecer e de aproveitar essa oportunidade também. porque são para poucos a oportunidade de estar no começo desse sistema de marketing multinível. Mas o negócio está sendo investigado pelo Ministério Público Federal, no Acre, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso e Pernambuco. A denúncia é de crime contra a economia popular. O Ministério da Fazenda também se pronunciou sobre o assunto. No parecer de 5 de março, a Secretaria de Acompanhamento Econômico diz que a proposta de ganhos altos e rápidos, além do pagamento de comissões excessivas, podem colocar em risco a sustentabilidade do negócio. A suspeita é de que o esquema pode ser entendido como uma espécie de pirâmide financeira, atividade considerada criminosa no Brasil. As pessoas se utilizam dessa modalidade, iludindo as pessoas achando que serão beneficiadas, mas somente aquelas que figuram no topo da lista é que serão beneficiadas com aqueles depósitos ou com o repasse de valores, repasse de algum tipo de lucro financeiro. Essa corrente, na sequência, ela vai somente causar prejuízo e as pessoas que ingressaram ali e achando que em um determinado tempo iriam começar a receber alguns valores, podem esquecer que isso não acontece. Então, vamos continuar nossa pesquisa aqui. Estou na décima página. Vou clicar aqui neste aqui. Este aqui. Telex Free, dicas, entrevistas e eventos. Vamos dar uma olhada aqui neste vídeo. Estamos de volta aqui com mais um Flash Telex Free. E hoje encontrando pessoas ilustres. Vamos ver aqui quem eu estou encontrando. Jânio Ariel, top 1 Telex Free. Foi top 2 ano passado e esse ano arrebentando. Queria perguntar para você, Jânio, como é que está realmente a realidade da sua rede, dos seus trabalhos e do foco do seu trabalho na sua rede? Isso aí, Didi. Graças a Deus, estamos aí 100% Telex Free. E com um trabalho espetacular. Rodando pelo Brasil inteiro, estamos aí em todos os estados do Brasil. E graças a Deus, também, eu acho que mais de 30, 40 países espalhados pelo mundo, a nossa equipe. Hoje tem a satisfação de ter no nosso grupo mais de 70 milionários. E graças a Deus, a coisa só vem acontecendo de uma proporção, assim, muito forte, muito grande, com líderes de sucesso espalhado por todos os estados do Brasil. Tenho o prazer de ter aqui hoje comigo, meu irmão, líder lá no Mato Grosso. E também um grande líder lá em Minas Gerais. Anderson Marques está aqui com a gente hoje, prestigiando essa empresa. E pra gente demonstrar, né, Didi, pra todo mundo que nós somos 100% Telex Free. É, vamos perguntar, vamos aproveitar e perguntar aqui, deixa eu entrar aqui no meio, como é que estão os trabalhos lá em Mato Grosso? Como é que estão os cadastros? Como é que estão as franquias? Está muito bom. Estamos fazendo um suporte fantástico pra equipe, tá? E está decolando de vez a Telex Free no Mato Grosso. Está bombando mesmo. Porque a Telex Free é mais que uma opção. É uma verdadeira paixão. É, e você falou uma coisa importante aí, a questão de suporte, né? Sua rede lá também em Minas, bombando. E se não tem o suporte, se o líder não dá o suporte, fica ruim, né? Então deixa eu entrar aqui no meio. Vamos perguntar aqui, como é que está a sua rede, como é que estão os seus trabalhos lá em Minas? É uma felicidade muito grande, porque nós já estamos nesse trabalho de multinível há 10 anos. E foi muito sofrimento, muita luta. E nós sempre sonhávamos em encontrar realmente uma empresa que pudesse realizar os nossos sonhos. Não é eu ter resultado, mas proporcionar pras pessoas também resultado. Então a Telex Free hoje, pra mim, foi a conquista dos nossos sonhos. Então nós estamos muito felizes. A equipe Big Winers, que a minha equipe, já está em mais de 20 países, não parando de crescer. E eu digo sempre que juntos somos mais fortes. É isso aí. Se você está esperando, está perdendo tempo. Vem logo para a Telex Free. Voltar aqui, vamos continuar a nossa pesquisa. Vou aqui na 19ª página. Vou clicar aqui neste primeiro aqui. Telex Free. Realizando sonhos. Vamos dar uma olhada aqui. Estamos aqui com o nosso Upline Brás. Telex Free bombando. Estamos aí, ó, divulgando o bem e material que ele adquiriu. Mais um sonho realizado. Telex Free formando. Sorrisão na cara. Estão aqui, ó, que, né, no começo não acreditei, mas agora, pelo que vocês podem ver, acabei de comprar o meu Honda Civic aí. Estamos aqui agora dando uma volta aí na cidade de Camboriú aí. Então aqueles que ainda estão em dúvida e acham que isso daí é bobagem, entra e aí tu vai ver. É claro que eu já tinha percebido que a Telex Free era uma pirâmide. Eu recebi um convite de um amigo para entrar. Eu fiz uma pesquisa, vi vários vídeos e resolvi fazer esse vídeo e esperava que a Telex Free iria durar pelo menos mais um ano. Um ano, né? E o governo entrou, né, com essa medida cautelar lá no HACRI. E agora é só esperar o final dessa história, né? Espero que o pessoal que investiu por último, pelo menos recupere o que investiu. É só isso aí, galera. Gente, acho que eu quero ver o site do Me Gore. E agora... E agora é só isso aí.